Música de Abertura Começando aí mais um vídeo de R2, Resident Evil 2, é isso mesmo, era o espertinho Nesse vídeo aqui tá galera, vou mostrar pra vocês como que vocês vão resolver os dois puzzles É isso mesmo, os puzzles do medalhão galera, o primeiro puzzle tá, ele fica aqui logo no hall principal né Onde fica o nosso amiguinho ali, policial ali E o puzzle galera, é o seguinte ó, a gente ganha essa anotação aqui Caderno policial que é o seguinte né, tem dois puzzles aqui galera Se liga, o primeiro ali é a coroa, leão e depois o bode Aí vocês vão vir aqui ó, primeiro vocês vão pôr a coroa Depois vocês vão pôr o leão Vai descer aqui ó, tem um monte de coisa aqui, vocês tão vendo né Aí aqui é o leão, o terceiro galera, é o bode tá Se liga só ó, e esse aqui galera ó Aí a gente pega, vai ganhar o medalhão aí do leão Você aperta X aqui, vai confirmar Aí vocês podem usar aqui embaixo já galera ó A não ser que no jogo final mude a sequência Que eu acredito que não vai mudar essa sequência dos medalhão Eu acho que não vai trocar não Vocês vão vir aqui ó, nessa estátua E vocês vão pôr o medalhão aqui ó Ó E aí está galera ó, tá vendo ó Ele conta três medalhões ó Vamos dar um rolezinho aqui Que eu vou mostrar pra vocês onde tá o segundo medalhão mano Consequentemente também o terceiro né Aí galera ó Abri essa porta aqui ó Ó, se liga só galera Aí vem, aqui tem um bagulho de madeira ali pra você pegar Acredito eu que o terceiro medalhão galera Ele se encontra aqui ó Se liga só ó, tá vendo ó O medalhão ali ó Só que a gente vai precisar de uma C4 Que não tem na DEMA ainda ó A gente vai precisar de um bagulho pra acionar a C4 ó Acredito eu que aquele ali seja o outro medalhão mano Se liga, pela iluminação ó Aí veio aqui E essa parte aqui Ali a gente vai cair né, padrão Leon, é o Marvin Eu preciso de você de volta aqui no A.S.A.B Você está bem, Marvin? Eu tenho algo para te mostrar É importante Compreendo isso, eu vou estar lá Acredito que não né Aí galera ó Ih rapaz, o zumbi vai entrar aqui Ih rapaz, então o couro vai ter que comer hein Vamos nessa aqui galera Matamos os caras aqui tudo né Aí galera, o outro pose é o seguinte ó Ó Vamos vir aqui ó A sequência é o seguinte galera É o bichinho piruleta ali Pássaro, mulher e a harpa tá Ó Esse aqui é o medalhão do unicórnio Esse aqui infelizmente não vai ter como usar na DEMA esse medalhão tá galera Ó Vocês vão vir aqui, pássaro Aí depois mulher Ó Esse segundo aqui ó Mulherzinha ali com o cabelão E o terceiro galera É a harpa tá Ó Aí vocês vão adquirir aí outro medalhão O medalhão do unicórnio Esse aqui que não tem como usar na DEMA Porque você já fecha a DEMA Se você for voltar lá pro hall principal né Você fecha essa porta aqui que está trancada Beleza galera Esses são os itens aí Ó lá Grande medalhão ornamental Decorado com unicórnio místico em relevo Então é isso aí galera Valeu aí a geral que assistiu Tamo junto aí Se inscreve no canal tá Porque vai ter bastante conteúdo do R2 Beleza Então Muito obrigado a todo mundo que assistiu Valeu E Falou